É o pânico dos fluxos Ele mesmo, tá o DJ DL Poxa vida hein, uou! Isso tá bom demais Joga pra frente, cena pra frente Joga pra frente, cena pra frente Vem pra frente, cena pra frente Então vai, então vem, então vai, então vem Se tu deu a xerequinha vai dar o cozinho também Vem pra cá roubo pro beco Vem pra cá, vamo, 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 vamo pro dedo Vem pra cá, vamo, 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 vamo pro dedo O DL é cria-meme e as novinha tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo Poxa vida hein, uou, poxa vida hein, uou, poxa vida hein, uou Isso tá bom demais, joga pra frente, pega pra frente Então vai, então vem, então vai, então vem Vem pra cá, vamo, 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 vamo pro dedo Vem pra cá, vamo, 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 vamo pro dedo Vem pra cá, vamo, 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 vamo pro dedo O DL é cria-meme e as novinha tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo É o DL é cria-meme e as novinha tá sabendo Pânico nos fluxos, só modelão atualizado Pânico nos fluxos, só modelão atualizado É o DL é cria-meme e as novinha tá sabendo É o DL é cria-meme e as novinha tá sabendo É o DL é cria-meme e as novinha tá sabendo É o DL é cria-meme e as novinha tá sabendo É o DL é cria-meme e as novinha tá sabendo